No episódio anterior, chegamos até a Estação de Orlândia e vamos seguir nossa viagem pelos trilhos da Companhia Mojiana de Estradas de Ferro. Estamos chegando à Estação de Sales Oliveira. A Estação de Sales Oliveira foi inaugurada em 1900, um prédio no padrão da Mojiana, um prédio bonito, um prédio até grande. Quando você olha a relação, o tamanho da cidade com o prédio da Mojiana, você até se espanta, porque é um prédio grande, com as características todas da Mojiana também, com um grande armazém. Eu pude andar por ali, conversar com os moradores, alguns sequer sabiam muito a respeito do prédio. Infelizmente, essa relação com a ferrovia vai se perdendo muito com o tempo. Ou você encontra moradores já com alguma idade que carregaram consigo essa história, ou simplesmente isso acaba se perdendo. Um pouco mais adiante, chegamos à Estação Guaio Vira, que no passado era um lugar muito movimentado. Ela está dentro hoje de uma fazenda, embora ela não pertence à fazenda, está cercada, tem uma porteira, o prédio padrão Mojiana também, estava bem conservado. Eu não consegui entrar no prédio porque ele estava fechado, mas eu consegui andar totalmente ao redor do prédio e ela estava, e está até hoje ainda, em um bom estado de conservação. A estação, que quando foi inaugurada, recebeu o nome de Porangaba, mudou de nome para Coronel Pereira Lima nos anos 1950. Coronel Pereira Lima, mais um caso de estações, que a gente fala de estação nova e velha, tem ainda as casas da Vila Ferroviária próximas, apesar de estarem já bem depredadas. É um prédio grande, eu pude andar lá dentro, a soalha ainda estava lá, a plataforma ainda estava lá, o distico ainda estava lá. Da Via Anhanguera, se você souber a localização exata para onde olhar, você ainda consegue ver as árvores que envolvem o prédio da antiga estação. Nos anos 1980, foi construída a nova estação Coronel Pereira Lima, que no princípio funcionava em um vagão. É um prédio pequenininho, pragmático, bem pequenininho mesmo, mas ele não é aquele prédio de tijolinho à vista e telha eternite do padrão Fepasa. Ele é um prédio menorzinho, de parede rebocada, tinha os seus dísticos lá, a equipe de manutenção da via estava toda por lá, eles estavam usando o prédiozinho da estação de Coronel Pereira Lima nova como uma base. O Urupês, uma estação que no começo era um posto telegráfico, teve seu prédio finalizado em 1921. Não existe mais nada no local, eu só consegui a localização exata depois de muita pesquisa, cruzamento de dados, mapa, mapa antigo, mapa novo. Não tem nada lá, é um cruzamento de vias, de estradas de terra. A característica ali é que é uma parte rebaixada no meio do canavial, então dá a mesma impressão de ter sido um corte na terra por onde passava a linha. Não sobrou absolutamente nada desse posto telegráfico. A estação Cresciuma foi inaugurada em 1900 e para atender a grande demanda das fazendas locais foi ampliada em 1909. A estação Cresciuma fica bem próxima à Jardinópolis, dentro de uma propriedade privada também. O pessoal toma bastante cuidado ali com quem entra na estação. É um prédio no Padromogena, tem ainda a caixa d'água lá, tem as placas, trens para cima, trens para baixo, aquelas lousas, né? Os dísticos estão lá, a plataforma está lá, não tem mais trilho, ele estava com correntes nas portas, então eu também não pude entrar na estação. E tem bastante árvores em volta, então é um lugar bem bonito. A estação Jardinópolis Nova fica nas proximidades da rodovia Anhanguera. Ela deve ficar a mais de 10 quilômetros, 15 quilômetros da cidade. A estação Nova existe até hoje para cruzamentos de trens, quem passa na Via Anhanguera no sentido interior. Se você olhar para o lado direito, você vai conseguir ver a parte de cima desse prédiozinho. É um prédiozinho no Padrão Fepasa, também de tijolinha vista, super pragmático. Ele está totalmente depredado, mas ele está de pé. Ainda tem as placas ali, ainda tem a plataforma. Estamos chegando ao fim da nossa viagem pelos trilhos da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. A última parada é a estação de Jardinópolis. A estação velha é no Padrão Mogiana, a estação velha é lá dentro da cidade. Ela já não está tão exatamente no centro da cidade, mas está, a cidade já a envolveu. Teve uma reforma no prédio que, em busca de espaço, de aumentar a capacidade do prédio, eles descaracterizaram uma fachada centenária. Isso deu uma polêmica na cidade ali. Não tem mais trilhos por ali, também os dísticos não estavam visíveis. Mas é um prédio também muito parecido com a estação de São Joaquim da Barra, de Guará. Uma estação com armazém, com armazém anexo. Então, isso faz com que o prédio fique sempre muito grande. É imponente. Dá para ver exatamente por onde passava o leito, que é a avenida que acompanha. Este foi o último episódio da série das Estradas de Ferro da Companhia Mogiana. Empresa criada no ano de 1872 e que, por décadas e décadas, através de seus trilhos, levou cargas, passageiros e imortalizou sonhos do passado que ficarão vivos na memória de muitas pessoas. Legenda Adriana Zanotto